Diga pra essa pessoa, entrega nas mãos de Deus Vale a pena deixar tudo nas mãos de Deus Fugiu do meu controle e logo me assustei Não consegui compreender onde eu errei Estava confiante, eu tinha tudo planejado No auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei Dizendo assim, assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu me pedi O que? Que ele vai... Levanta a tua voz e diga Tá nas mãos de Deus, o jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Eu quero a tua saúde, eu quero a tua saúde Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Ele não perdeu Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Levanta as suas mãos e diga Tá nas mãos de Deus, deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus Entrega o controle, deixa tudo nas mãos Dele Levante as suas mãos de Deus, deixa tudo com Deus Ele sabe o que é melhor, entrega o controle, deixa tudo nas mãos Dele Ele sabe o que é melhor, ele sabe fazer melhor que eu O jeito Dele, a maneira Dele, a vontade Dele, o tempo Dele Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito Dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, diga isso Tá nas mãos Tá nas mãos Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Levanta as suas mãos e diga Tá nas mãos Aleluia Tudo que o diabo quer É que você não acredite Que entregando Que entregando nas mãos de Deus Você vai experimentar da boa Perfeita e agradável Perfeita e agradável Vontade de Deus Eu não sei o que é que aos teus olhos Parece ser impossível Eu não sei o que é que tá te preocupando Eu só sei que Deus está dizendo Deixa comigo Eu sei fazer melhor do que você Deixa eu responder por você Ele sabe o que você não sabe Ei, 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 ei Deus viu o que você não viu Deus ouviu o que você não conseguiu ouvir Ele estava onde você não conseguia estar E Ele está falando Eu sei de todas as coisas Confia na minha soberana vontade Entrega tudo nas minhas mãos Quer ouvir a voz de Deus? Ei! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalando Eu tô guiando Tô te contando E o resto vai tentar Que eu estou Ei! Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Uh! Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ei! Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou Cuidar Quem acredita nessa palavra Vai pro campo de batalha Vou dar um dia Tem dias que o dia acorda Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Por quê? É assim ou não é, São Luís? Em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na peleja E a calma, em si está São dias, levanta a tua voz, levanta as tuas mãos também e diga Mas eu, eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar, a pressão ia aumentar Mas eu te dei uma rotícia, quanto maior é a guerra, maior é a vitória Quem recebe? Eu tô cuidando Eu tô chegando Eu tô segurando Eu tô acabando Eu tô criando Eu tô se envolvendo O resto é detalhe Eu tô indo Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O dia vem sendo Sem suas guelas pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu sinto o teu cuidado Tira mais em Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Quanto maior é que é Maior Levanta tua mão lá em cima Lá no terceiro andar Que o teu pai quer falar contigo nessa hora Levanta as tuas mãos E receba a sua comanda Eu não te trouxe até aqui Será que você se esqueceu? Eu peço Declarei o meu caminho Declarei o meu caminho O meu caminho é maior que o seu Então levante a cabelo E não vou te apresentar Não risque nada do meu pé Porque eu sou fiel Declarei o meu caminho Declarei o meu caminho Declarei o meu caminho Declarei o meu caminho No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe seus Sua palavra não vai passar Porque nós Só quem já provou da fidelidade Declarei o meu caminho E depois se arrependeu Passe seus Passe seus Passe seus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel a Deus Fiel a Deus Diga Que não falha Que não falha Mas fiel a Deus Na hora exata Ele amante Não se arrepende Porque Ele se arrepende Já prepara o coração Pra ver Deus completar Que Ele começou Que Ele começou E você vai cantar Declarei o meu caminho Seu Luís Quem começou a boa hora Que é fiel a Deus Que é fiel a Deus Que é fiel a Deus O seu Deus E na sua hora Ele tudo cumprirá Mas o meu caminho Sua palavra é fiel a Deus Sua palavra não vai Sua palavra não vai Porque é mais fiel Porque é mais fiel a Deus Quem começou a boa hora Quem começou a boa hora Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Mas o seu Sua palavra não vai Porque é mais fiel a Deus Porque é mais fiel a Deus Que é mais fiel a Deus Se embora adorar Dizer Que ainda há esperança A palavra dele não volta vazia E está escrito Que tem esperança Que tem esperança Para a árvore que foi cortada O Senhor está nessa noite aqui Vai regar tua raiz Você recebe essa árvore Que vem do céu Pra regar você Vamos ao Senhor comigo, vai Cortaram Árvores de adubina E os frutos que ela produzia Oh meu Deus E chega alguém e diz Acabou a história Mas eu louco a Deus Mas não Coisa linda E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou a raiz de Deus A esperança Profetiza, vai A esperança Para a árvore encontrada Normalmente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra Na terra Na terra Na terra Na terra Ouça o céu Ouça bem o que Deus diz A esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente Viva Quem recebe essa água Vai ser tão lindo Testemunha Que você Dizendo o quê? Que a esperança É o quê? Que a esperança É o quê? Que Deus Minha vida É Abenurável Oh Mas ainda Vem Que a respiração A última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém te só restou o raiz Então A tua mão lá em cima pra dizer Eu vou restituir Eu vou restituir Eu vou ainda A esperança Para a árvore encontrada Que a alegria vai chegar Novamente crescerá Novamente crescerá A alegria vai chegar E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ouça o céu Levanta a tua voz Ainda A esperança A alegria vai chegar A alegria vai chegar E tudo E tudo Irá voltar Diga por quê A água já está presente E vai Eu creio O Senhor Vai ser tão lindo Testemunho Vai ser lindo Vai ser lindo Eu filmo a árvore encontrada Mas eu no cheiro das águas E Deus, minha vida Profetiza comigo, Senhor Luís Levanta a tua mão Sob a minha saúde Ele me colocou de pé Este amor A minha casa Toda a minha família Hoje todos vão E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Eu me lembrava da promessa Essa promessa Me dizia Me garantia Que a alegria Que a alegria De que jeito? De que jeito? Este caso envelheceu Na terra Diga, ouça o céu Levanta do amor Levanta do amor Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo vai chegar Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai E vai voltar 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 Profetiza Eu vi uma árvore cortada Aleluia Mas o cheiro das águas Levanta a tua E vai voltar E vai voltar E vai voltar E vai voltar Aleluia A boa E vai voltar E vai voltar E vai voltar E vai voltar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri